Nossa tarefa envolve misticismo, envolve alma gêmea, envolve tubos de ensaio e muito ouro. Estamos falando de O Clone, escrito pela única mulher que escreve novela de pé na cozinha da sua casa. Ô Vitinho, eu não preciso ficar sem camisa de novo, né? Vai precisar. Eu também escalei um nomão. Meu nome é Kawan. Nunca quis ser ator, nunca tive essa vaidade. Gente, tem isso? Tem duas Jade? É o dobro de Jade, o dobro de like, o dobro de novela. Tá achando que isso aqui é brinquedo? Isso aqui não é brinquedo, não. Olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de novela, não, mas estrela tem tempo, viu? É rápida, ó. Esse é o simples. Quebrou o vidro, Jade! Não! Sai, sai! Não! É a p*** de pariu. Por que ele falou, meu pai? Temos. Nunca mais vou reclamar de vocês. Tchau, tchau. Lightonicinnen eкої velas! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,segutira!